E o fim de ano já está aí. E como ficam os relacionamentos familiares nessa época festiva? Acompanhe agora na nossa sala de entrevistas. E a nossa sala de entrevistas hoje recebe ele, o psicólogo Vitor Fabiano. Vitor, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui na TV Minas Brasil. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, viu? E hoje vamos falar sobre relacionamento, principalmente no fim de ano. É possível manter um bom relacionamento com todos? Vitor, conta pra gente. É possível ou não? Olha só, o fim de ano, ele chega com a carga muito grande do ano todo, de trabalho, de estresse. E, ao mesmo tempo, gera em nós uma esperança da virada do ano. Ah, no próximo ano, eu vou ter melhores relacionamentos. Uma mistura de um cansaço e de um estresse, mas também de uma esperança que o próximo ano vai ser diferente. E aqueles relacionamentos com a família, Vitor? Brigou o ano inteiro? É momento de paz e harmonia? Olha só, é uma oportunidade que nós temos de confraternizar, de estarmos juntos. Porque, assim, toda família briga. Toda família tem as suas dificuldades. Nenhum ser humano é igual ao outro. Nós somos uma diversidade muito grande. Então, há uma possibilidade de a gente conversar, sentar numa mesa. E também, sabe, nós temos que refletir que nós não podemos perder tempo. Nós estamos em pandemia ainda, né? Estamos vivenciando esse momento. Isso mostrou pra nós que o tempo é muito curto. Alguém tem que dar o braço a torcer, então, Vitor. Temos. Alguém tem que ter atitude mais positiva, né? E como tomar esse primeiro passo? Sabemos que é difícil, complicado, mas como ali engatinhar pra isso? O primeiro passo, porque nós não estamos bem com a nossa família, se nós não estamos bem com nós mesmos, pra que continuar a levar isso pra frente? Então, se ninguém toma atitude, por que você não toma atitude de reunir a família, de chamar pra conversar, de chamar para o diálogo? Porque acho que o grande desafio é chamar para o diálogo. Um diálogo sincero. As famílias nem sempre conseguem mais sentar numa mesa pra tomar um café sem o celular, que é o grande problema hoje. O celular tomou conta das relações familiares, das relações amorosas, das relações de trabalho. Então, é muito importante a gente querer ter tempo. Se você quer ter um relacionamento melhor com a sua família, você precisa ter tempo pra sua família. Tempo de qualidade. Vitor, você falou aí dos celulares, né? Eles também causam aí uma dupla interpretação de uma mensagem de texto, que às vezes a pessoa manda até um áudio. Às vezes não é aquilo que a pessoa que está enviando, mas quem recebe, né? Fala, nossa, tá agressivo comigo, tá... Às vezes a pessoa não foi a intenção da pessoa, né? Como a gente tem como separar isso, Vitor, a gente mesmo? Olha, o celular é um desafio muito grande, porque as pesquisas falam que aumentaram as confusões familiares, por causa dos grupos de família. Antes, eu não teria coragem na cara lá do meu primo, da minha tia, e falar o que eu penso. Aí, as pessoas começam a discutir no grupo, e as pessoas conseguem colocar no grupo aquilo que elas pensam, mas não conseguem frente a frente. Então, esse é um desafio muito grande. Porque elas jogam lá e não conseguem se resolver depois. A mensagem do remetente não chega ao destinatário como deveria. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante ter cuidado o que eu vou colocar no grupo da família, porque gera uma polêmica muito grande e pode gerar transtornos que nunca vão se resolver. É saudável, Vitor, ter esses grupos de família? Ou depende do teor ali que leva às conversas, às brincadeiras? O que você avalia sobre isso? Eu acho que os grupos têm que ter regras. E os de família, às vezes, não têm regras. No meu grupo de trabalho, por exemplo, a gente só pode falar de trabalho. Não pode falar de outro assunto. E o grande problema do grupo de família é que falam todos os assuntos. É bom que se aproximam, sim, é importante, mas eu acho que deveria ter regras. Sim. E qual a sua dica aí para o fim de ano, para o pessoal viver em paz e harmonia? É possível ser feliz o tempo inteiro em harmonia, paz e amor com a família, Vitor? Não é possível. Não tem como viver o tempo todo em paz e harmonia. Isso é uma utopia. Então, nem Papai Noel trazer esse presente. Não tem como. Mas é possível você sempre procurar fazer a sua parte. Sabe, eu acho que o grande desafio nosso e a grande força deve ser o quê? Fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, você vai ver que você vai estar semeando ao seu redor. Agora, quando você ausenta, não faz a sua parte, aí prejudica também toda a família. Então, o grande segredo é olhar para mim mesmo e fazer a minha parte. Qual a parte que eu preciso fazer para que a minha família seja mais feliz, para que eu fique mais feliz? É olhar para mim no Natal. Muito bem. Vitor Fabiano, muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite e um Feliz Natal a todos e desejo que se relacionem bem. Tá aí, pessoal. Este foi Vitor Fabiano, psicólogo na nossa sala de entrevistas. Até mais.